Embora minha pele caque Sem rosa ou verde Sem destaque E minha condição Mofina Jururupanema Embora, embora Há uma certeza em mim Uma indecência Que toda fêmea É bela Toda mulher tem sua hora Tem sua hora Da estrela Sua hora Da estrela Deseniva Capibaribe Beberibe Subaé Francisco Tudo é um risco Tudo é um risco só E o mar É o mar E eu quase, quase não existo E sei Eu não sou cega O mundo me navega E eu não sei navegar Existe um homem Que há nos homens Um diamante Em minhas fomes Rosa claríssima Na minha prosa Sem poema E fora E fora E fora De mim De dentro A fora Uma ciência Que toda fêmea É bela Toda mulher Tem sua hora Tem sua hora Da estrela Sua hora Da estrela De cinema Uma Uma Amém.